Não aguento mais a chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou, meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar e ela não voltar Morro de agonia Igual os temporais, brigas de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar E até vira mania Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei Como dois mais um são três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou E eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Iguais temporais Brigas de casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até vira mania Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não vou te buscar Não sou Quando eu te vi pela primeira vez Eu senti uma força estranha no meu coração Eu fiquei completamente apaixonado Acorrentado, preso em seu coração Será possível que não mexeu com seu coração? Eu gosto dela Aqui sem ela eu vou morrer de paixão Cuida de mim, não faz assim Fica comigo Cuida de mim, não faz assim Eu te preciso Quando eu te vi sozinho aquela noite Eu senti que você conquistou meu coração Faz um tempo que eu espero esse momento Que saudade dela Aqui sem ela eu sofro por dentro Que saudade dela Aqui sem ela só os bons momentos Cuida de mim, não faz assim Fica comigo Volta pra mim, não faz assim Eu te preciso Cuida de mim, não faz assim Fica comigo Fica comigo Volta pra mim, não faz assim Eu te preciso Fica comigo A solidão invade meu coração Onde estás agora, a minha paixão Será que não vai voltar pro meu coração? Musa dos meus sonhos, ou minha paixão? Você precisa entender, eu não sei viver Sem ter você, eu vou sofrer Me perdoa, meu bem-querer Me perdoa, amo você Nas noites vagas vazias, tento te esquecer O pensamento insiste, que existe prazer Musa dos meus sonhos, cadê você? Meu amor, tente entender Meu amor, amo você A solidão invade meu coração Onde estás agora, a minha paixão Será que não vai voltar pro meu coração? Musa dos meus sonhos, ou minha paixão? Você precisa entender, que eu não sei viver Sem ter você, eu vou sofrer Me perdoa, meu bem-querer Me perdoa, amo você Nas noites vagas vazias, tento te esquecer O pensamento insiste, que existe prazer Musa dos meus sonhos, cadê você? Meu amor, tente entender Meu amor, amo você Meu amor, tente entender Meu amor, amo você E essa é a ofereça ao meu velho querido pai Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz E trago em minhas mãos calejada A marcada, a inchada E a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavra bonita Que eu não esqueço jamais Filho, seja forte e não se entregue Se a cruz fosse o seu, então carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder, volta e venha aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande Espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Eu sou um sujeito de sorte Eu sou um cabra do norte Com vontade de vencer e ser feliz E trago em minhas mãos calejada A marcada, a inchada E a pele queimada do sol Trago na lembrança as palavras do meu pai Palavra bonita Que eu não esqueço jamais Filho, seja forte e não se entregue Se a cruz fosse o seu, então carregue Tenho só pedido pra fazer Assim que puder, volta e venha aqui me ver Vai, vai a luta pra vencer Vai que o mundo lá fora é grande Espera por você Vai, vai a luta pode ir Vai que eu estou torcendo por você daqui Música 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 Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas Difícil não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascem na esquina O vento ainda sopra frio Frases que não lhe fascinam São coisas que vocês nem viram Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Flores nascem na esquina O vento ainda sopra frio Frases que não lhe fascinam Frases que não lhe fascinam São coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Me joguei no chão Me joguei no chão Me joguei no chão Na sala de estar Tudo em minhas mãos Tudo em minhas mãos Nada em seu olhar Deitado, rolando Nas praias de Salvador Ela e eu estou Jogo capoeira Tocando meu agogô Ela e eu estou Doitado, rolando Nas praias de Salvador Ela e eu estou Jogo capoeira Tocando meu agogô Ela e eu estou Menina, vem dançar Mas eu Ela e eu estou lá É noite de lua Nas praias de Salvador Ela e eu estou Menina comigo e contigo Sim, senhor Ela e eu estou É noite de lua Nas praias de Salvador Ela e eu estou Menina comigo e contigo Sim, senhor Ela e eu estou Menina, vem dançar Mas eu Ela e eu estou Menina, vem dançar Mas eu Ela e eu estou Deitado, rolando Nas praias de Salvador Ela e eu estou Menina comigo e contigo Menina comigo e contigo Sim, senhor Ela e eu estou Deitado, rolando Nas praias de Salvador Ela e eu estou Jogo capoeira Tocando meu agogô Ela e eu estou Menina, vem dançar Mas eu Ela e eu estou Menina, vem dançar Mas eu Ela e eu estou lá Menina, vem dançar Menina, vem dançar Menina, vem dançar Quero, quero Quero você pra mim Você pra mim Você tão linda assim Linda assim Assim perto de mim Perto de mim Quero, quero Quero sentir seu calor Seu calor Tu sabes como sou Tentador Mesmo arrasado de dor Sinto seu calor Vem me dar seu amor Quero sentir seu calor Estou te amando Sei que contigo vou crescer Amando, amando Estou apaixonado por você Quero, quero Quero, quero Quero você pra mim Você pra mim Você tão linda assim Você tão linda assim Linda assim Assim perto de mim Perto de mim Quero, quero, quero Quero sentir seu calor Seu calor Seu calor Seu calor Tu sabes como sou Tentador Mesmo arrasado Mesmo arrasado de dor Sinto seu calor Vem me dar seu calor Vem me dar seu amor Vem me dar seu amor Quero sentir seu calor Na pesada do sucesso Queria ter você aqui comigo Te esquecer Te esquecer Eu não consigo Tô apaixonado Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Sem o seu amor Não sei viver Tem pena do meu coração Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Não me deixe nessa solidão Ter você é o meu destino É um sonho de menino Ter você é o meu destino É um sonho de menino Não vou negar, se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Não vou negar, se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Tem pena do meu coração Não me deixe nessa solidão Ter você é o meu destino É um sonho de menino Ter você é o meu destino É um sonho de menino Não vou negar, se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto Não vou negar, se nascemos um para o outro Se somos livres, leve e solto É um sonho de menino Quantas vezes eu chorei a dor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Eu não aguento mais tanta solidão Preciso encontrar uma solução De convencer que agora estou só Confesso que também senti sua dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou os meus sentimentos Eu trouxe nossos sonhos, nossos eventos E agora arrependida diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou numa ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou, feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou numa ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou, feriu meu coração Quantas vezes eu chorei a dor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Eu não aguento mais tanta solidão Preciso encontrar uma solução De convencer que agora estou só Confesso que também senti sua dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou os meus sentimentos Brincou com nossos sonhos, nossos eventos E agora arrependida diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou numa ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou, feriu meu coração A nossa história, o nosso amor A nossa história, o nosso amor Se transformou numa ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou, feriu meu coração E o forte abraço ao Juan Carlos E o forte abraço ao Juan Carlos E o de Jota Arrebenta meu filho Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo este amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião E que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião E que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo este amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Dizem que o seu coração Voa mais que avião Vai trair o marido Vem pra cá Vem pra cá Aqui no batidão Você vai ter que dançar Vem morena Aqui pra esse salão Com Adriano e companhia Ele é a sensação Vem dançar comigo Quero só você Você é meu paraíso Não quero te perder Vem dançar comigo Quero só você Você é meu paraíso Não quero te perder Agora tão distante Não dá pra viver Volta pros meus braços Quero só você Vem dançar comigo Quero só você Você é meu paraíso Não quero te perder Lembro daquelas noites Lá no meu apê Você rolava em meus braços Me fez enlouquecer Lembro daquelas noites Lá no meu apê Você rolava em meus braços Me fez sentir prazer Vem morena Vem pra cá Aqui no batidão Você vai ter que dançar Vem morena Aqui pra esse salão Com Adriano e companhia Ele é a sensação Vem morena Vem pra cá Aqui no batidão Você vai ter que dançar Vem morena Aqui pra esse salão Com Adriano e companhia Ele é a sensação Vem dançar comigo Quero só você Você é meu paraíso Não quero te perder Vem dançar comigo Agora tão distante Não dá pra viver Volta pros meus braços Quero só você Quero só você Agora tão distante Não dá pra viver Volta pros meus braços Quero só você Lembro daquelas noites Lá no meu apê Você rolava em meus braços Me fez sentir prazer Lembro daquelas noites Lá no meu apê Você rolava em meus braços Me fez sentir prazer Vem morena Vem pra cá Aqui no batidão Você vai ter que dançar Vem morena Aqui pra esse salão Com Adriano e companhia Ele é a sensação Vem morena Vem pra cá Aqui no batidão Você vai ter que dançar Vem morena Aqui pra esse salão Com Adriano e companhia Ele é a sensação Ele é o furacão Música Música Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou vivendo um amor verdadeiro Vem pros braços meus Traz o seu calor Em troca Te darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo amor Sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou vivendo Estou vivendo um amor verdadeiro Estou vivendo um amor verdadeiro Vem pros braços meus Traz o seu calor Em troca Te darei o meu amor Oh, 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 oh Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Sofrendo amor